Música Salve, salve família, beleza? Eu sou o professor Tiagão, professor de física aqui do Bio Explica, certo? Antes de começar esse encontro e começar a falar sobre física, é interessante você entender que o processo de aprendizagem é devagar, certo? Às vezes você quer resolver a coisa de uma hora pra outra, como se fosse um story, como se fosse um pix, pra resolver a sua vida escolar ou entrar num curso superior, via ENEM ou via prova de vestibular, tá? Mas o mais importante é você entender que você teve um histórico escolar em física antes de entrar aqui no Bio Explica, tá? E a gente vai ter que desconstruir algumas coisas, alguns vícios, principalmente decorebas de fórmula e de fato entender o que a coisa funciona. E aí automaticamente, quando chegar no ENEM, chegar numa prova de vestibular, você vai conseguir acertar e marcar aquilo que de fato você precisa, beleza? Então se você concorda com isso, que o negócio demora mesmo, mas você tá afim, você quer, marca nos comentários aqui embaixo, Tiagão, eu acredito que vai dar certo, eu acredito que eu sou bem capaz de passar esse ano no curso que eu quero, beleza? O encontro de hoje, eu quero falar com você nada mais, nada menos sobre ondas estacionárias, um dos assuntos mais recorrentes aí na prova do ENEM e outros vestibulares, tá? O que seria uma onda estacionária, né? Já começa um erro inicial. Onda estacionária não é uma onda parada, querido, tá? Já começa por aí. Estacionária não quer dizer parada. Talvez, visualmente, ela parece estar parada. Por esse motivo, onda estacionária. Mas antes, vamos entender o que seria uma onda, né? Onda nada mais é do que uma quantidade de energia. Pode ser uma onda sonora, pode ser uma onda luminosa, pode ser um raio-x, pode ser uma frequência de bluetooth do seu fone de ouvido, qualquer coisa. Isso é transmitido através de onda. E uma frase clássica que é importante relembrar, onda transporta energia sem transporte de matéria. Então, por exemplo, se você vê um cara surfando lá na praia, cara, a onda não transporta o surfista. O surfista utiliza a energia da onda pra poder surfar. E aí temos um processo de ressonância. E se você assinar a plataforma do Explica, eu vou estar explicando exatamente esse fenômeno de ressonância também. Em outros momentos, aí teremos vários momentos ao longo desse ano de 2022, beleza? Então vamos começar primeiramente com essa primeira tarinha aqui, que eu acho bem importante, né? Como se formam as ondas estacionárias. O primeiro passo é você entender o que é uma reflexão de pulso. Mas, Thiago, eu não sei o que é um pulso. Então eu vou te explicar o que é um pulso. Cara, um pulso nada mais é, nada menos é, do que uma pequena emissão de energia breve. Como, por exemplo, você pega uma corda e faz esse tipo de movimento. Isso é um pulso. Então um pulso é uma emissão breve de energia. Tô colocando pra você aqui na tela. O pulso é uma emissão breve de energia. Então você pode fazer através da corda, você pode dar uma batida numa poça d'água, por exemplo, tá? Tudo isso é pulso, beleza? Uma emissão breve de energia. Ótimo. A partir do momento que a prova vai contextualizar esse tipo de situação de onda estacionária, geralmente ela vai colocar esse pulso em duas situações. Ou essa onda estacionária estará dentro de um tubo sonoro, questões que já apareceram no Enem, como aquela questão lá do saxofone, lembra? Ou ele coloca em formato de cordas. Então as ondas estacionárias aparecem em dois formatos. Formato de tubos sonoros e formato de cordas vibrantes. Quem são as cordas vibrantes, ô Tiagão? São as cordas do violão, a corda da guitarra, do contrabaixo, do piano de cauda, por exemplo. Tudo isso é corda vibrante, beleza? Então o que você tem que entender o que seria um pulso? Vou colocar aqui pra gente, ó. Ó, veja bem, isso aqui é bem simples, bem na boa. Vou pedir o pessoal aqui da nossa técnica colocar aqui uma pequena emissão de pulso, tá? Pra você entender. Isso aqui é uma corda qualquer. Nós temos aqui as pequenas partículas dessa corda. E um elemento vazado aqui, um elemento infinito, tá? Ele vai soltar ali um pulso, ó. Esse pulsante, ele libera um pulso de onda pra nós. Ele libera uma quantidade de energia breve. E isso se chama pulso, beleza? Esses pulsos em corda, eles podem ser colocados de duas formas, beleza? A primeira coisa é o que a gente chama de pulso de crista. Quando ele vem na parte mais alta da onda, é o pulso de crista. Se ele vem pela parte de baixo, eu vou chamar de pulso de vale, beleza? Na parte de cima, a crista da onda, o pulso de crista. E a parte de baixo, o pulso de vale, beleza? Isso é um pulso. Agora nós vamos entender qual é o outro procedimento, qual é o fenômeno que participa diretamente na ideia da formação de uma onda estacionária, que seria a reflexão de pulsos. Passa pra nós ali, por gentileza, querido. Veja lá. Olha lá. Estou aqui colocando pra você um outro pequeno slide aqui. Isso aqui é uma onda, ó. Veja lá. Tô girando o pulso, lá vai ele bonitinho. Foi. Agora veja bem. Quando esse pulso, ele chega em uma extremidade fixa, é o que você está vendo aqui, está fixada por esse pequeno aparato aqui. Tá na extremidade fixa. O que que acontece? Uma aplicação de uma lei muito famosa, conhecida por nós, que é a terceira lei de Newton. A lei da ação e reação, lembra dela? O que que acontece? O pulso, ele vem com uma quantidade de energia, quando ele chega naquele pontinho verde ali, ele vai querer jogar o pontinho verde pra cima. Assim como uma onda do mar, que é jogar uma boia pra cima quando passa. Certo? Só que aquele pulsinho verde, aquele pontinho verde, ele está parado. O que que acontece? A corda quer jogar ele pra cima, executa uma força de ação. O pontinho verde fixo vai reagir. Como é que é a lei da ação e reação mesmo? Forças de mesmo modo, né? Mesma intensidade. Mesma direção, beleza? Vertical, vertical. Horizontal, horizontal. E sentidos opostos. E o principal, aplicados em corpos diferentes. Então, fique atento. As forças de ação e reação, elas jamais se anularão. Porque, de fato, elas são aplicadas em corpos diferentes. Beleza? Então, o que acontece? A corda quer levar o pulso pra cima. Ele vai reagir, trazendo a corda pra baixo. Só que quem é que tem a capacidade de se movimentar? O pontinho verde que está fixado ou a corda que pode se mover? A corda. Então, o que que vai acabar rolando? A corda chega ali, que ele vai ali pra cima. Mas ele vai reagir puxando ela pra baixo. E é ela que vai se mover. O que que vai acontecer logo na sequência? Esse pulso, ele vai sofrer uma reflexão. Ele vai voltar, porém, com a fase invertida. Se ele chega como pulso de crista, ele vai retornar como pulso de vale. Se ele chega como pulso de vale, ele vai voltar como pulso de crista. Isso é uma reflexão em ponto fixo. Sempre acontece com inversão de fase. E isso acontece com as ondas transversais, como as ondas luminosas, sinais de rádio e assim por diante. Sempre, quando um pulso esmaga, esbate, ele toca e uma extremidade fixa, ele vai sofrer uma reflexão com uma inversão de fase. Essa é a grande jogada. Visto isso, acho que a gente dá pra ver isso aqui nesse pequeno simulador. Coloca pra nós aí, querido, por gentileza. Lá vem o pulso, ó. Ele vai ser jogado, chega na extremidade fixa e inverte a fase. Chega na extremidade fixa do outro lado e inverte a fase. Então, isso que tá acontecendo, gente, é uma reflexão com inversão de fase. Isso só acontece devido à lei da ação e reação. Então, são vários segmentos que o Enem pode abordar e você acha que é ondulatório, mas na verdade vai ser mecânica. Então, essas ondas, elas aparecem dentro da mecânica. Então, aqui no Biosplica, você vai ter uma coisa totalmente diferente do que você vê na sua escola, no seu cursinho. Então, é importante você estar aqui pra ver o que você nunca viu e agora aprender algumas coisas que um dia você talvez decorou. Beleza? Tá? Outra ideia importante aqui. Quando esse cara chega nesse pulso, vou passar um outro cara pra gente aqui. Ó lá, temos um outro fenômeno agora. O que seria uma interferência? Então, uma onda estacionária se forma com reflexão de pulso. Pronto. Existe um outro fenômeno que acontece por consequência. Esse é o perigoso. Esse você tem que estar atento. Então, se liga. O que seria uma interferência? Olha, a interferência, ela vai acontecer quando uma sequência de pulsos, que vão sofrer reflexões sequenciais. Eu vou jogar vários pulsos nessa corda, uns vão estar indo, outros vão estar voltando. Mas quando esses pulsos que vão e vêm se encontram, esse encontro surge uma interferência. Com certeza você já foi na praia, em algum local, já aconteceu alguma situação, alguma cena que a água do mar voltou e outra estava vindo. O que que acontecia? A onda ficava maior momentaneamente. Isso é uma interferência. Veja que a interferência não altera a velocidade da onda, não altera a sua frequência, não altera o seu comprimento de onda, ela vai momentaneamente variar a amplitude. Ou vai deixar essa onda mais forte, mais energética ou menos energética. E aí vai vir o nome, né? Interferência construtiva. Interferência destrutiva. O que que é interferência construtiva? É quando esses pulsos se encontram em fase. Ou seja, estão fazendo o mesmo movimento. Por exemplo, se eu falar aqui A. E se você falar A comigo, esses nossos A vão se somar. Isso é uma interferência construtiva. Agora, se eu estiver falando A e você falar B, ninguém vai entender quem falou B, quem falou A. Isso é uma interferência destrutiva. Então, alguns pontos aqui dessa onda vão surgir esses tipos de interferência. Beleza? Vou colocar aqui pra gente poder ver, ó. Veja lá, solta pra nós ali, querido, por gentileza. Bora lá, que o bicho tá pegando aqui no Biu Explica, foi? Eu tô lançando aqui uma sucessão de pulsos. Uns vão, outros vêm. E nesse meio tempo eles vão se encontrar. Então estão acontecendo aqui interferências. Modos de interferência. E que a prova vai chamar isso futuramente de harmônicos. O primeiro harmônico, o harmônico fundamental. O segundo harmônico, o terceiro harmônico. Isso pode, inclusive, aparecer numa prova de matemática. Colocando na linha de PA e PG, tá? Então fica esperto, porque o que você tá vendo aqui, você não viu em lugar nenhum. Então concentra. Lá vem a minha onda. Dá pra colocar de novo, por gentileza, aqui, querido? Joga o play pra nós. Foi. Lá vai. Chegou o primeiro pulso. Refletiu, inverteu a fase. E esse que tá vindo também inverteu a fase. E eles vão se encontrar e vai formar um padrãozinho de interferência. Na prova, não vai aparecer isso se movendo, logicamente. Vai aparecer de maneira estática, tá? Vai aparecer com esse formato aqui. Isso pode aparecer em vários contextos. Corda de um violão. Corda de um cavaquinho. Um contrabaixo. Uma guitarra. Qualquer instrumento de corda, as ondas sonoras, são produzidas com esse formato. Então tem muito contexto aí que o Enem pode explorar. Beleza? Como é que funciona, então, na prova? Veja, eu tenho uma extremidade fixa aqui. Esse ponto de extremidade fixa é um ponto sem propagação de energia. Então ele é um ponto de interferência destrutiva. Não existe propagação de energia aqui. Esse outro cantinho, que também é um nó, é uma interferência destrutiva. Não tem propagação de energia ali. Agora, esse ponto central, que vai somar essas duas ondas, vão criar essa pequena região, essa balsinha aqui, chamada ventre. Então não vamos confundir vale com ventre. O ventre, ele é uma sucessão de interferência com reflexão. Só acontecem nas ondas estacionárias. Certo? E agora você já vai entender já já, porque eu trouxe algo prático para você ver, que essas ondas são consideradas estacionárias. Certo? Então o que a gente tem aqui? Ponto de interferência destrutiva chamado nó. Ponto de interferência destrutiva chamado nó. Local de interferência construtiva chamado ventre. Então aqui tem energia. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui tem. Beleza? E aí, logicamente, se você tem um pouco de noção de onda, e se você não tem, tudo bem, faz parte. Você vai assistir as aulas de ondulatória aqui no Biospeak e você vai entender o que é um comprimento de onda. Mas basicamente, essa figura do ventre, ela lembra para a gente meio comprimento de onda. Tiagão, não entendi. Por exemplo, uma onda é isso aqui, né? Ó, uma onda. De novo. Isso aqui é uma onda. Uma onda. Se eu for pegar metade dela, eu tenho o meu ventre. Então o ventre vale meio lâmbida. É isso que esse cara vale. Cada ventre desse aqui vale meio comprimento de uma onda. Beleza? Então, automaticamente, essa primeira formação aqui, que é a formação fundamental de harmônico, a gente vai chamar de primeiro harmônico ou de harmônico fundamental. Porque ele é a primeira. A partir do momento que eu for para o segundo harmônico, o que é o segundo harmônico, cara? São dois caras desse. Um do ladinho do outro. Olha lá. Eu tenho um nó. Eu tenho um nó. Eu tenho um nó. A cada dois nós, eu tenho um ventre. Então, se serve essa dica, o número de nós, olha, o número de nós, ele é sempre uma unidade a mais do que o número de ventres. De novo. O número de nós é sempre uma unidade a mais que o número de ventres. Então, esse é o segundo harmônico. Então, se eu for gerar aqui o terceiro harmônico, o que eu vou ter? Eu vou ter quatro nós e três ventres. Dá para entender? Mas se você não está entendendo, eu vou te mostrar isso aqui na prática agora. Vou pedir para o pessoal da técnica me dar uma ajuda até porque é uma live. Beleza? Então, o pessoal vai entrar aqui. Ninguém sei coisa, ninguém vai falar nada. Mas se você já está curtindo essa aula, se você está aprendendo alguma coisa, deixa um recadinho aqui no chat para mim que depois eu vou responder todo mundo com muita calma. Aí o pessoal está chegando. O pessoal está aqui. Então, desde já gostaria de agradecer a toda a parte digital aqui do Biu Explica. Todo mundo me recebeu muito bem aqui. E vou falar para vocês, gente. De fato, sem demagogia, que equipe, que momento que nós estamos vivendo, a educação brasileira está se moldando. Então, é possível sim você aprender de maneira online com muita calma, com muita paciência, visando aí o seu histórico escolar. Porque às vezes você não estudou muito ou você não teve muita condição financeira para poder estudar ou às vezes você mora num lugar que é muito interior e não tem acesso a uma informação boa. E aqui no Biu Explica, de fato, você vai ter. Beleza? Então, aqui eu tenho um pequeno simulador de ondas estacionárias. Beleza? Então, aqui eu tenho uma corda. Tá? Essa corda está aqui tensionada por esse carinha aqui. Beleza? Não sei se é possível aqui a gente mexer na câmera. Está conseguindo ver legal? O pessoal consegue ver bem aí? Está tudo certo? Beleza? Tá? Então, essa corda aqui eu posso mexer na força de tração dela. Veja aqui que nós temos um dinamômetro. Ele faz a função de esticar a corda ou não igual à corda do violão. Que você tem a borboleta e vai apertando. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Apertando quando eu estico e afrouxando quando eu solto. Beleza? Vou ligar um simulador. Isso aqui é um amplificador de ondas. Tá? Faz o mesmo papel da mão do violão quando você toca. Só que aqui eu não vou ficar tocando. Tem um cara que faz isso pra mim. Tá? Então, aqui nós temos uma fonte de ondas. Eu vou lançar aqui pra você uma vibração qualquer. Beleza? E aqui você tá vendo o primeiro harmônico. Cara, então eu vou falar pra você isso é real. Isso existe. Beleza? Então aqui nós temos um nó um ponto de interferência destrutiva. Eu vou até voltar aqui na tela que eu acho que pode ajudar. Veja lá. Em uma extremidade um nó outra extremidade o outro nó e aqui no meio o ventre. Então o ventre é um ponto de interferência construtiva. então você consegue ver. Agora, por que o nome é onda estacionária, cara? Porque veja, ela não tá andando pro lado pro outro. Mas ela apresenta apenas a vibração. Por isso ela parece parada. Mas você tá vendo? Cara, não tá parada. Tá? Então isso é uma onda estacionária. Agora eu poderia ir para um segundo harmônico, por exemplo. Veja lá. Ó. Posso aumentar a frequência. e gerar para a gente aqui o... Opa. Demora um pouquinho. E gerar para a gente aqui o segundo harmônico. Veja lá, ó. Uou. Olha aí o que eu tenho. Eu tenho a figura da segunda imagem. Eu tenho três nós, pontos de interferência destrutiva, ventre, interferência construtiva, nó, interferência destrutiva, ventre, interferência construtiva, nó, interferência destrutiva. Tá? Então aqui, não tem propagação de energia, não tem propagação de energia, não tem propagação de energia. Aqui nos ventres, como é uma interferência construtiva, já tem. E aí eu poderia brincar aqui com você até amanhã, criando aí, por exemplo, o terceiro harmônico. Ó, foi direto pro quarto. Tá aí o terceiro harmônico, ó. Opa. Tá chegando, tá chegando. Ó ele aí, o terceiro harmônico, gente. Então veja, a quantidade de nós, um, dois, três, quatro, ela é sempre uma unidade a mais que a quantidade de ventres. Um, dois, três. E lembrando que cada bolsinha dessa aqui, chamada ventre, equivale a meio comprimento de onda. Beleza? Vamos ver como é que isso poderia aparecer numa prova, como é que isso poderia aparecer no Enem, tá? Vou colocar aqui pra gente, então o nó, pão de interferência destrutiva, sem propagação de energia, acabamos de falar. Tá? Um pequeno exercício, só pra você entender como cai e você vai ver que não tem mistério algum. Tá? Então lá vamos nós, bem na boa. Ó lá. Instrumentos musicais como o violão geram sons a partir de vibração de suas cordas. A figura abaixo é um esquema de uma corda de violão vibrando a nota lá. Uma nota aleatória. Toda nota musical tem uma frequência. Essa vale 110 hertz. Beleza. Aí ele fala assim, a velocidade de propagação em metros por segundo da onda nessa corda é aproximadamente. Então vamos com muita calma. É hora de aplicar alguma relação matemática pra que a coisa funcione. Então vamos lá. Veja bem. O que eu tenho? Isso é um pequeno formato de um primeiro harmônico, né? Então essa é a primeira configuração de uma onda estacionária. Beleza. O que eu tenho? Um nó. Eu tenho um ventre e eu tenho um nó. E ele fala que o tamanho da corda vale 65 centímetros. Mas será que esse é o lambda? Não. Você sabe que esse não é o lambda. Isso vale meio lambda. Ah, então esses 65 centímetros como cada ventre vale meio lambda esses 65 centímetros valem lambda sobre 2. Lembrando que o lambda é o comprimento de onda dessa onda. Feito isso o nosso lambda está batendo 130 centímetros. Mas no enunciado ele solicita essa velocidade em metro por segundo. Então automaticamente eu estou dividindo esse cara por 100 pra converter esse combate de onda em metros. Beleza? Achamos o combate de onda. Aí lógico nós vamos aplicar a relação fundamental da ondulatória que você já viu várias vezes aulas na internet YouTube Instagram no seu colégio em qualquer lugar. Que é o V lambda F. V representa a velocidade da onda o lambda o seu comprimento de onda e o F a sua frequência de oscilação a sua frequência de vibração. Por isso o nome fundamental você pode usar essa relação pra qualquer tipo de onda qualquer tipo de onda seja ela mecânica eletromagnética entre outras por isso equação fundamental. Aplicando então faríamos da seguinte forma veja lá a velocidade da onda troquei o lambda por 1,3 metros beleza? A frequência de vibração dessa corda de violão ele fala no começo são os 110 hertz então sem medinho tudo numa boa posso afirmar sem medo que a velocidade dessa onda nessa corda nessa onda pequena estacionária vou tirar daqui ali perguntas opa lá lá quantos harmônicos são possíveis de fazer com essa máquina ih gente ó eu já testei ela vai até o sétimo harmônico mas demora um pouquinho pra montar e eu não vou tomar um tempo mas depois quiser uma mensagem lá via Instagram enfim outras formas a gente consegue provar ou não também só Deus vai ajudar beleza? tá vamos nessa então se liga velocidade final 143 metros por segundo tá aqui só teve um pequeno errinho velocidade da onda 143 metros por segundo é a velocidade de propagação dessa onda beleza? então eu de fato espero ter ajudado você principalmente nesse conteúdo clássico bem recorrente na prova do Enem que é ondulatória tá pode cair de várias formas e todas passam por esse movimento de onda por essa frequência por essa velocidade tá então se você quiser de fato aprender a física do seu vestibular do seu Enem e às vezes um tipo de revisão pra uma prova de ensino médio pro segundo ano pro terceirão é interessante você assinar porque vale muito a pena sem demagogia não é porque eu tô aqui que o negócio eu vou chamar não é porque realmente é bom beleza? obrigado me explica obrigado professor Kennedy tamo junto família até o próximo encontro se Deus quiser valeu e aí e aí e aí Tchau, tchau.